Muito bem senhoras e senhores, estamos aqui começando mais um vídeo maravilhoso do nosso Rumo à Glória 100 FIFA Points de primeiro dono E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série maravilhosa Nosso time está na tela, mas eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês, pra atualizar vocês Como eu sempre atualizo no começo de cada episódio as coisas que eu fiz em off Fora das câmeras, enquanto o vídeo renderiza à noite Eu edito o vídeo e deixo renderizando, eu aproveito o meu tempo E a primeira delas é o BPM, porque ontem eu fiz BPM e o BPM deu muito bom Eu gravei o resultado aqui no celular pra vocês e vou mostrar agora Então, quando eu comecei o BPM, eu não vou falar em questão de coins Porque junto com esse resultado do BPM que eu vou mostrar pra vocês Também tem os investimentos que derrubaram aqui o valor do caixa Então vocês não vão entender, mas deu pra ganhar com... Quantos itens que venderam? 47 itens vendidos dos 100 que eu listei Deu pra ganhar mais ou menos, acho que umas 7 mil moedas E ainda coloquei de graça 53 coisas aproximadamente no clube Deu muito bom A gente tirou alguns jogadores que estavam em solução do Futebin E que venderam por um preço bom E isso é muito útil, tá galera? E tiramos também um treinador francês E o treinador francês vende instantaneamente as 5 mil moedas Então eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver certinho todos os itens que venderam, né? Então deu muito bom o BPM ontem Foi bem legal, foi bem produtivo Em termos da gente ganhar coins e colocar coisas de maneira gratuita no clube Que a gente vai eventualmente usar em DME, tá? Tudo isso aqui que não vendeu eu coloquei no clube Menos os que são duplicados, aí eu precisei listar novamente, tá? Que acho que eram 3 cartas Então tá aí, mostrado E qual foi o investimento pra overnight E que já vendeu algumas coisas aqui, né? O investimento pra overnight que já vendeu Foi o Pianity Ontem eu tava conseguindo pegar Pianity no lance até 500 Alguns 450 e alguns 500 E eu listei tudo a 850 Porque ele varia bem, ele é um 82 E já saiu alguns aqui como vocês podem ver Durante o dia eu vou continuar relistando esses Pianity, tá galera? E a gente vai provavelmente conseguir vender tudo a 850 Se a variação ocorrer E se sair um DME também Que possa fazer as pessoas irem comprá-lo, tá? Por ele ser um ouro não raro 82 Ele sempre tem essa variação Ele varia até mais do que 850 Mas acho que 850 é um bom preço Eu vou colocar à venda esses últimos 4 aqui Pra ficar vendendo o que não cabia Porque a lista tava lotada Daqui a pouco eu volto Então arrumamos o nosso time Numeração Os jogadores já estavam arrumados, né? Vamos deixar o Vini no banco Eu vou até colocar um calibrado no Vini Se a gente não tiver Eu coloco depois Porque mesmo com 5 de química Eu gostaria de upar Upar assim a finalização dele Como super sub, tá? Então coloquei um calibrado no Vinícius Júnior Que a gente tinha E um outro jogador que eu tô colocando com básico Que eu gostaria de mudar o básico Que tá entrando praticamente todo jogo É o DP O DP tá sem estilo de entrosamento Eu vou colocar nele um Falcão Beleza Porque se você for ver 5 de entrosamento Muda pouca coisa Mas compensa você colocar estilo de entrosamento, tá? O Costit Às vezes ele entra também no jogo A gente pode colocar um estilo de entrosamento nele Ele entra como MC Eu não sei que estilo de entrosamento Eu colocaria nele Acho que eu vou colocar provavelmente um Âncora É melhor Porque ele já tem bastante pace Tá? É isso Então Fechou, galera O time tá aí A gente vai usar a 4-1-2-1-2 Que é a tática que a gente vem jogando bem, né? In-game O Benzema e o Cristiano vão ser atacantes Fekir Meia Bernardin, Cunco MC Cantei volante A linha de defesa Cancelo, Varane, Untiti e Théo Hernandes, tá? E aí a gente pode variar Às vezes pra 4-2-3-1 E pra 4-2-2-2 Certo? Tudo certo Então eu vou mostrar pra vocês o uniforme que a gente escolheu Que muita gente pergunta isso nos comentários, né? Então se você for aqui em estádio, clube, CV É o uniforme desse time aqui Bronze raro É o VFL Osnabrook E no segundo Pra não crachar o adversário Eu coloquei esse branco do Porte Veio Que o goleiro tem esse uniforme meio roxo ali Não sei dizer se é um roxo isso, tá? E o emblema Coloquei o emblema do Doomcaster Então é isso Vamos lá Primeiro jogo, então Fortaleza Futebol Clube Eu fui chutar Teve um bloqueio Alguma interceptação, na verdade, né? Não, não Foi mais um bloqueio do que uma interceptação Porque eu não cheguei a chutar, né? Boa Bola aqui com a gente Traz aqui Chute do Cristiano Donnarumma pegou Cris Vai Ah, pegou Donnarumma Cris Vai Ixi, em cima da linha O Theo Hernandes salvou Boa, Theo Boa Boa jogada Boa troca de passes Gol do Cristiano Vamos lá 1x0 Boa marcação Boa bola Vem Ui, a golaça Que chute do Incunco Eu queria o cruzamento no Cristiano, né? Acho que deu pra perceber Mas acabou indo no Incunco E deu pra fazer o gol Boa canter Mais aqui pro meio Espera Boa Boa bola troca de passes 3x0 67 minutos Quitou, galera E... Deixa eu puxar isso aqui Vamos lá, vamos lá 3x0 E quit, manchete Primeira vitória Nove finalizações nossas Nenhuma do adversário 64 de posse Contra 36 dele Beleza Chegamos à primeira vitória Mais um joguinho Vai Hum, aí deu uma sobrada, né? Não sei se ele tirou errado Olha o que aconteceu Mas a gente deu sorte Isso, com certeza Boa Oblak Boa Vamos lá Vamos lá Tava no kickoff, né? 2x0 Vamos lá É só fazer Nossa, defendeu Caramba Que defesa Ah, quase Vai Boa defesa Dual Block É, tomei Que bola Nossa, que bola Que jogada ali 1x2 do Ingun Que o Kantê devolveu Quitou Vambora É isso, Chante Bela jogada nossa ali Segunda vitória 3x1 Tivemos 4 finalizações Ele teve 6 A gente teve 62 de posse Ele teve 38 Eu queria ver Dessas 6 finalizações Se foi chance clara de gol Gol esperado Não foi, tá vendo? Você vê que mesmo ele tendo 6 finalizações Foram finalizações de qualquer jeito Porque ele tá com 1.9 gol esperado E a gente em 4 finalizações Teve 2.6 E ele teve só 82% de prisão no passe A gente teve 9.3 Então Beleza 2 barra 0 Mais um então Aí ele fez e ganhou Parabéns Esse foi o último pênalti dele O time todo batendo Acho que foi umas 10 cobranças Mais ou menos Tá aí os números do jogo Não Vitória nossa, Manchete É É O DP entrou ali Fez o gol O quarto gol Deitou Fez uma baguncinha na defesa do cara ali Isso é louco 4 a 2 Tivemos 8 finalizações Contra 3 dele Quantas chances? 3.4 gol esperado 2 Ele fez os 2, né? Esperados dele Tá bom, beleza 3 barra 1, Manchete Tá vendo o adversário? Boa Isso Já viu que era eu? É um pró Ele checou ali o adversário, né? Viu que era o tio Pelé E falou Opa, o tio Pelé é o jogo Se fosse outro pró Ele ia sair do jogo, entendeu? Isso é coisa de quem não se garante Quem não tem confiança no próprio jogo Porque quando ele chegar lá no qualify dele Ele não vai poder escolher não, velho Não vai poder escolher não jogar contra o Nicolas Não jogar contra os caras que são brabo mesmo O cara que é brabo mesmo Resende Fifi Usa Eles não escolhem adversário não, velho Porque eles sabem que lá quando chegar no final Eles não vão ter como escolher, entendeu? Você vê que o jogo nem foi tão desequilibrado, né? Vamos lá Mais um joguinho Tamo 3 barra 2 Nossa Defesa do Oblak dele, hein? No kickoff ainda Eu chutei meio mal também Aí ele entregou Ele vacilou forçando o passe ali na saída Quase que ele entregou na saída de novo Que piada de jogo, né, velho? O jogo ele permite que você escolha o adversário e saia Você veja com quem você tá jogando antes Aí você sai Ele permite que você force o jogo em casa Pra você manipular seus adversários E ele ainda crasha quando você tá jogando E vai dar derrota Isso aqui Isso aqui vai dar derrota Aí, ó Tá aí a derrota então, né? 3 barra 3 Uma derrota nos pênaltis Uma derrota pro Proc Olhou o adversário e viu que tava jogando com a gente, né? E uma derrota aí pra esse DC Mais um joguinho Não tinha espaço pra passar a bola ali Uma derrota Uma derrota Que troca de passes, hein? Isso foi uma jogada Vamos lá Acho que o cara quitou Demorou ali no menu Então, beleza Mais uma vitória 2x0 A gente tinha vantagem do time Tivemos mais posse Mais finalizações Trocamos mais passes também Chegamos a 4 barra 3 Se não descer, né? Era pra ser 5 barra 2 A gente chegou aqui E marque um gol de vôlei Em 100 partidas diferentes E vamos ter esse pack 75, 83 pra abrir Não é grande coisa mais, né? Não podemos subestimar Vamos abrir esse pack então A gente tá meio longe Das próximas coisas Que são legais do Marcos Dos Marcos, né? Como 200 Acho que é 200 jogos Lá com o time ouro raro De squad De rival Se não me engano Ou 200 vitórias Não lembro Mas que dá os pacotes ultimate, né? Tá É Somente foguinhos Opa Opa É Meu chat Não é o Mendy É o ambidestro O bait, né? Veio o ambidestro E veio o Oscar Tá bom 8-3 E 8-2 Desafio do recém-chegado Pode mandar bronze A gente usou 4 bronzes Da liga indiana E 4 bronzes Da liga polonesa Que não vendem A média de liga E não vendem A 200 moedas Por isso que a gente colocou No clube, né? A gente vende tudo Que tem valor E coloca do BPM Só o que ninguém compra Justamente pra usar Nesses DMEs E pra ir fazendo Melhoria bronze E por aí vai Saíram alguns Pianity da lista Mas como o DME Que saiu Não pede forragem Provavelmente a gente Vai ter que fazer Cashout com menos lucro Em cima do restante A gente listou Mais uma vez aqui E eu vou ver depois O que eu faço Tá, galera? Então Vamos lá abrir esse pack É um pacote De dois jogadores ouro raro O Gozes Eu acho que o Gozes É melhor o que tem mais defesa Viu? Pacote de dois jogadores Ouro raro Não é Foguinhos Tá, é o Malen 80 Beleza Parece que foi diferente O barulho da animação E o Semedo A gente coloca Pra vender agora Ah, peraí Ops Aí, beleza Pessoal Saiu O objetivo O primeiro marco De jogador Jogador de liga Saiu hoje Que foi Esse jogador da Bundesliga Que é o Risse Aliás, eu tenho que tirar Isso aqui Senão eu não consigo Peraí Desculpa Que jogador da Bundesliga Tá aqui? Não Aqui É o Risse Oxford 84 Nós vamos começar O grind dele hoje Porque tem que fazer um pouquinho por dia Então tem que vencer seis partidas Por pelo menos dois gols Só com jogadores da Bundesliga Fazer trinta gols Com jogadores da Bundesliga Dar vinte assistentes Com jogadores da Bundesliga Dar assistentes de cruzamento Com jogadores da Bundesliga E fazer um gol de chute colocado Em quinze partidas diferentes Tem que meio que forçar Um chute colocado Nós montamos um time Muito da hora De primeiro dono Da Bundesliga Que está na tela Eu sei que não é O mais meta dos times Mas Olha o tanto de carta especial Que a gente já tem Da Bundesliga Que a gente nem percebe Tudo primeiro dono O Imbabu e o Lacroix Que a gente tirou Eu guardei Não usei em DME Não usei em melhoria Porque eu sabia Que eles seriam úteis Nesse tipo de objetivo E vocês estão vendo Que são todos jogadores De primeiro dono E tem 77 de classificação Porque esse ano Eles permitem Na obra-prima da gerência Que você coloque bronze No banco Você não precisa ficar limitado A ouro Então vai subir um pouco O time A classificação do time Que o pessoal vai poder usar De titular Porque eles estão permitindo Que você baixe a classificação Colocando bronze E dessa vez Não tem nada a ver Com o handicap É simplesmente Porque eles limitam A 77 de classificação Então se você não colocar Bronze no banco Você vai ter que colocar Titulares piores Então vamos testar Muitas cartas legais Que a gente tem Esse Vardial Com 85 de pace 80 de defesa 85 de físico O Gunter Que muita gente Nem olha direito pra ele Mas tem 86 de pace 84 de físico Que é bem decente Pra um lateral O Lacroix Que é um bom zagueiro O Imbabug Que é um bom lateral O Incunco A gente já usa O Zacaria Que a gente não teve A oportunidade de usar O Boateng Que a gente fez o DME Cruze dos objetivos André Silva de DME Cramarit Player Pick Então Muito legal Esse time aqui Da Bundesliga E em game Vamos a 4-1-2-1-2 Com o Cramarit O André Silva No ataque Cruza de meia Boateng O Incunco MC Zacaria volante E a linha de defesa Imbabula Croá Vardial E Gunter Com o Gulag No gol Porque o Gulag Nós tiramos ele Negociável Num pack Da Weekend League Então Pô Muito Muito legal Esse time aqui E vamos lá Começar o grind Rumo a esse Reese Oxford Mais um joguinho Camisa 23 Futebol Clube Vamos lá Opa Traz pra cá Cramarit Uh Chute O trap Pegou Não Opa Cramarit Ah Bloqueado Boa Vem pra cá Não foi nem aí Que eu passei Boa marcação Beleza Calma Vai girando Vamos ver se esse Lacroar é bom Hein chante É o chute É o broque Boa boteng Beleza Fizemos o gol De chute colocado Pra contar Já contou Pras 15 partidas Opa Vem pra cá É Tamo usando A melhor zaga Do jogo Gente Lacroar E Vardial Vem pra cá Quem discorda Quem discorda Não entende De FIFA Se você acha Que Maldini Mídia É melhor Que Vardial Informe Lacroar Ouro Você não entende De FIFA Chat Reveja seus conceitos Vem pra cá Não era isso que eu tinha que ter feito Vem pra cá É o Sané não tem perna direita Mas tá daorinha jogar com esse time Gente Tô curtindo Nobody wanna see us together Marcou Nobody wanna see us together Espera Boa Vem pra cá Qual a condição desse jogo 77 de classificação O time E pó de bronze no banco Boa 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 jogada Bom passo em profundidade Pediu pause Quitou Beleza Aí Primeiro jogo do nosso timezinho Galera Já 2x0 E kit Maravilha A gente teve todas as finalizações do jogo 71 de posse Jogamos alguns jogos aqui Rumo ao objetivo E 22 coisas venderam Não sei se tá começando a sair Saiu bastante Pianity 850 Então eu vou continuar listando 850 Vou tentar mais uma vez Tá galera Ainda tem alguns pra vender Então Depois eu faço isso E se tiver que baixar um pouquinho A gente baixa Não tem problema Relativo ao objetivo Em relação ao objetivo Vamos ver o nosso progresso por hoje Né Desse jogador da Bundesliga Foram 4 vitórias das 6 11 dos 30 gols 9 das 20 assistências 3 dos 4 jogos com assistência de cruzamento E 4 dos 15 que precisa pra terminar aqui Que é o mais demorado Beleza? Então é isso galera Obrigado aí pelo carinho de todos Ah e grindamos também o Squad Battles Preciso mostrar pra vocês A gente tá com 40 mil Acho que eu já tinha mostrado Perdão se eu já mostrei É que as vezes eu me perco A gente grava os trechos Em várias horas do dia Durante o dia todo de live Se eu já mostrei Perdão Mas estamos com 40 mil 625 pontos Amanhã a gente Garante o Elite 1 A gente joga mais jogos Pra garantir o Elite 1 Beleza? Obrigado pelo carinho de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino I see your heart See your mind See all your heart I won't let you go Come set this way When you lose yourself Falling right beside you I won't let you go 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 Obrigado.